Oi pessoal, a gente vai estudar hoje o primeiro capítulo da unidade 2, da apostila 2, sobre cálculo algébrico, mais especificamente as expressões algébricas. Então eu peço que vocês abram a apostila de vocês, apostila 2, na página 6. Isso. Então vamos iniciar. Aqui na página 6 começa uma situação de aprendizagem. Situação 1. Uma empresa de aluguel de bicicletas cobra uma taxa única de 5 reais, mais 6 reais a cada hora de permanência com a bicicleta. Quanto uma pessoa gastará com aluguel de uma bicicleta por 5 horas? Então pra gente resolver esse problema, eu tenho que o período de uma hora, eu vou ter 5 reais, que é a taxa que eu tenho que pagar, independente do tempo que eu fique na bicicleta, mais 6 reais por aquela primeira hora que eu fiquei. Então eu tenho 6 vezes 1, 6, mais 5, 11 reais se eu ficar 1 hora com a bicicleta. Se eu ficar 2 horas com a bicicleta, eu tenho essa taxa única de 5, mais 6 vezes 2, porque foram 2 horas andando com a bicicleta. Então, eu vou ter que pagar 17 reais. 3 horas, eu tenho os 5, mais 6 vezes 3. 4 horas, eu tenho os 5, mais 6 vezes 4. E as 5 horas, eu vou ter os 5, que é essa taxa única, mais 6 vezes, que é o valor de cada hora, 6 vezes 5. Então vocês observem que essa taxa única, ela permanece a mesma. Independente do tempo que eu fique com a bicicleta, eu tenho que pagar esses 5 reais. O que que vai alterar, o que que tá variando aqui? O tempo que eu fico com a bicicleta. Se eu ficar 1 hora, só 6 reais. Se eu ficar 2 horas, 2 vezes 6, eu vou pagar 12 reais. E assim sucessivamente. Então nós podemos generalizar pra x horas. Independente do número de horas que eu queira ficar com a bicicleta, eu vou ter uma generalização desse valor a ser pago. Então que será 5, mais 6, vezes x. x é o tempo que está variando. Então aí a gente vai aprender na página 7, vamos pra página 7, que nós vamos aprender o valor numérico de uma expressão algébrica. Mas calma, Andréa, você estava falando da bicicleta e agora mudou o assunto, não. Vocês vão ver que a gente vai continuar a falar sobre a bicicleta. O que que é valor numérico de uma expressão algébrica? É o resultado que a gente obtém quando se atribui valor às letras dessa expressão. E se efetua a operação. Então nós vamos fazer o inverso agora. Então, usando o mesmo exemplo do valor a ser pago pelo aluguel da bicicleta, então a gente viu que tem essa expressão. 5 reais de taxa, mais 6 vezes por hora que eu ficar com essa bicicleta. Certo? 6 reais por hora. Para a gente calcular, por exemplo, para 10 horas, então no lugar do x, eu vou colocar o valor de horas que eu fiquei com a bicicleta. Então eu tenho a taxa 5, mais 6 vezes 10, eu vou pagar 65 reais. Nós dizemos que esses 65 reais é o valor numérico da expressão 5 mais 6x, para quando x é igual a 10. Então eu substituí o valor do x por 10 e eu encontrei o valor numérico daquela expressão. Vamos para o segundo exemplo. Se eu ficasse agora 20 horas com a bicicleta. Então, 5 mais 6 vezes 20. 20 horas que eu estou com ela. 6 vezes 20. 120 mais 5, 125. Então, portanto, 125 é o valor numérico da expressão para x igual a 20. Então, quando eu substituo o valor do x por um número e calculo aquela expressão, o valor encontrado é o valor numérico daquela expressão algébrica. Continuando, a gente tem aí na apostila a situação 2. Uma sorveteria do tipo self-service cobra R$19,90 pelo quilo do sorvete. Então, agora eu vou interromper esse vídeo para que vocês se foquem agora na apostila e completem essa apostila, essa tabela. Terminou de completar a tabela, acessa o segundo vídeo e a gente vai fazer a correção. Porque eu quero que vocês também vão produzindo e vão vendo se estão compreendendo aquilo que eu estou falando por aqui. Então, complete a tabela. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Então, vamos lá.